Alexandre XRE 300 Estamos aqui Aqui pra quem não conhece É a reitoria Aqui A reitoria da Universidade Federal Rural De Pernambuco E aqui a direita o Segoi Tem salas de aula E laboratórios Aqui também tem salas de aula E laboratórios Universidade muito grande Este vídeo É atendendo Uma pergunta De um inscrito Ele é lá de Arco Verde Pernambuco É o Tony Soares Ele perguntou Como eu faço as trocas de óleo E como eu faço a manutenção Desta moto Vem comigo E acompanha este tema Aqui é o Horto de Dois Irmãos Tem um zoológico Aqui E uma reserva Uma reserva florestal Por aqui tem muito pau-brasil plantado E pertencem a universidade Acho que uma parte é a universidade E outra parte é o estado É aqui A esquerda É a entrada Do zoológico Falando de zoológico A universidade tem o curso De zootecnia Uma das poucas universidades Que tem este curso Bom Falando sobre a troca de óleo Depende do uso da moto Por exemplo O manual deste modelo aqui Que é 2013 Ele fala para trocar o óleo A cada 4 mil quilômetros Mas como? Se você sempre pega Rodovias Você faz Você pegando sempre rodovias O motor trabalha mais frio Uma temperatura mais Eu vou pegar a esquerda Acabei pegando errado aqui Mas como todo mundo vai para a esquerda Vamos lá Se você vai para a esquerda Você tem que Se posicionar logo à esquerda O que eu fiz errado Acho que é o costume De ir lá para a praça de Casa Forte Sim Aí se você Pega mais rodovia Aí você pode trocar A cada 4 mil quilômetros E não vai ter problema O óleo vai estar novinho ainda E em épocas do ano Que eu pego mais rodovia Quase 100% do tempo rodovia Aí eu troco Com 4 mil quilômetros E por incrível que pareça O óleo estava Semi novo Não teve problema nenhum Agora Se você enfrenta muito O trânsito pesado da cidade Engarrafamento O anda e para Para e anda Mesmo a moto indo pelo corredor Mas Você vai andar em baixa velocidade E vai parar no sinal Aí tem momentos que o motor Sobre aquece E isso diminui a vida útil Do óleo lubrificante Aí nesse caso Se você usa sempre na cidade É recomendável trocar bem antes Com a metade do tempo 2 mil quilômetros Estou falando dessa moto aqui XRE300 Ano 2013 Porque essa moto dependendo do ano Tem variações Aí por exemplo Se você Além de usar Intenso na cidade Você fez um off-road Pesado Aí o off-road Ele contamina O óleo Mesmo com filtro Mas ainda passa poeira E tem também O aquecimento Porque no off-road É Giro alto E baixa velocidade Em alguns trechos Do off-road Aí isso exige muito do óleo E também Tem o problema Da contaminação Aí É recomendável Que após um off-road pesado Você já troque o óleo É recomendável Não quer dizer Que você vai Fica a seu gosto O que é recomendável Pra você não ficar rodando Com impurezas no óleo Isso pode causar borra Pode causar entupimento Das galerias E você vai ter problemas A ferro de pesado É aquele Que você pega Aquele poeirão Aquele barro vermelho A moto fica vermelha Você já sabe Que tem contaminação À vontade O óleo usado Nessa moto É o indicado Pelo fabricante Que é o Semi-sintético E responde muito bem Não tive problemas Com a moto Esse negócio De usar óleo Mais grosso Isso aí diminui O desempenho Da moto Aumenta o consumo De combustível E dependendo do tipo De óleo O óleo mais grosso Nem sempre é sintético A maioria É mineral Aí ele dura bem menos Se não há condição Se não há condição De uso intenso É pra trocar Com dois mil quilômetros Se você coloca Se você coloca um óleo mineral Você vai ter que trocar Com um mil Além de O fabricante Não indicar O uso de óleo mineral Pra essa moto E tampouco Um óleo mais grosso Aí se criam mitos Ah, se ficar usando Esse óleo original Ele é fino demais Vai fazer isso Vai fazer aquilo Com o motor Vai não, meu amigo Se tiver que dar problema Vai dar problema Com óleo fino Com óleo grosso Agora vamos Para a manutenção Em si Vou aqui pra faixa da esquerda Pra deixar os motoristas À vontade Manutenção Com relação A tipo de oficina Eu já tive dor de cabeça Tanto com oficinas paralelas As oficinas Sem ser da rede autorizada Como também Com oficinas da rede autorizada Porém Nas minhas Estatísticas De uso Que Não é pouca Eu já tenho uma moto Desde Do ano 2001 Outra moto Já são aí Estamos em 2018 Já são 17 anos De moto Então entre paralela E autorizada Tive um melhor Tanto melhor Atendimento Como Mais eficiência Na manutenção Na rede autorizada É mais caro É mais caro Isso Nesse caso Não vale de exemplo Para todo mundo Porque Dependendo da região Do país O país é enorme Tem oficinas paralelas Que são superiores A Oficinas da rede autorizada Isso eu tenho certeza Aqui em Pernambuco Também tem uma Não vou citar nomes Porque É complicado Mas ela fica lá No bairro de Santo Antônio Lá no Recife Aquela região ali Próxima rua da Concórdia Uma oficina muito boa Pra rede paralela Que supera A rede autorizada Que tem lá próximo Acredite se quiser Mas tirando essas exceções As outras Os mecânicos São mal pados São mal treinados Aí vai depender Muito do talento Pessoal Do profissional Que tá lá Tem uns caras lá Que são excepcionais E outros não Aí você tem que Ter um mecânico De confiança Aí você tem que Conhecer o cara Conhecer o histórico Do cara lá Isso acontece também Na rede autorizada Mas A probabilidade é menor De você ter problemas Na rede autorizada Aí vai depender Do seu orçamento Porque É caro mesmo Na rede autorizada Tem mais um ponto A falar sobre Manutenção E isso é Talvez até mais importante Ou tão importante quanto Que eu já falei É você mesmo Lavar a moto Mesmo que você lave Com frequência Em lava jatos Ou centros De estética Mas de vez em quando Você mesmo Tem que lavar a moto Porque Isso dá trabalho Isso é uma lavagem Minuciosa Você limpar Cada cantinho Da moto Cada detalhe Você pode descobrir Problemas Que estão Por acontecer Que ainda não Não ocasionou Uma quebra Uma falha total Mas você pode localizar Um parafuso folgado Uma porca folgada Uma peça Que está se quebrando Porque é uma Uma busca Minuciosa Por detalhes Na moto E nada melhor Do que na hora De lavar Você está lavando Ali com detalhes Com calma Esse detalhe Você tem que ter tempo Para fazer Esse trabalho Você vai ver Por exemplo Que a pastilha de freio Está se gastando Antes do tempo Você lavando Você vai lá E pregar Aí quando você observa Está lá A pastilha já no osso Já aconteceu Com a minha titãzinha Eu jurava Que a pastilha Estava boa Quando eu fui lavar Que eu olhei Cadê a pastilha daqui A pastilha sumiu Aí fiz Fui na oficina Fiz a troca Da pastilha Na época Em meados De 2002 2003 Vem a diferença De preço Uma pastilha Na rede autorizada Na época Da Honda Titã 125 Custava 50 reais Na rede paralela Custava 7 reais Enquanto a moto Estava nova Eu fiz um teste De usar uma Pastilha original E uma paralela A diferença Foi gigantesca A pastilha paralela Parecia que tinha sabão No disco Já a pastilha original Ela freava bem Agora com o disco velho A moto velha Essa diferença Já cai Fica quase a mesma coisa Ou seja Use disco novo E pastilha original Eu no meu caso Eu tenho um multímetro E também verifico Com frequência A condição de carga Da bateria Lá no começo do canal Tem um vídeo Explicando como testar A bateria Dessa moto Aí tem também A inspeção das lâmpadas Isso é muito importante Toda vez que você for sair Testar Verificar todas as lâmpadas Como isso Por exemplo Você está na sua garagem Normalmente é um local fechado Você ligou a moto Já está Farol e lanterna acesa Você liga a moto Antes de subir Ela Liga a moto E verifica Farol alto Farol baixo Vai lá atrás E vê a lanterna acesa Aí você liga a seta E vê as duas setas Liga a seta Para o outro lado E vê o outro lado também E observa também As lâmpadas Espia Do painel Fiquei no lugar aqui Que eu acho que o pessoal Vai pegar retorno E está fazendo fila Vou pegar aqui o corredor Quase que o carro Me imprensava ali A culpa é dele? Não A culpa é minha também Que eu me espremei ali No corredor Fazer o que? Para assumir o risco Sim Um detalhe importante Ah mas isso fica para outro vídeo Eu vou gravar outro vídeo Você vai assistir Sobre segurança no trânsito Até falando sobre o que eu fiz aqui agora Bom eu acho que já falei do Já falei do óleo Da manutenção Das revisões Já falei da iluminação Assim Por exemplo Você trocou o pneu Logo que trocou o pneu Você tem que inspecionar A pressão desse pneu Todo dia Durante uma semana Se durante uma semana Você não percebeu Variação de pressão Lembrando que Toda vez que você Coloca o medidor lá E tira Ele dá uma espirradinha E a pressão diminui Aí você tem que considerar Essa diminuição também Aí se você não considerar Não localizar Um vazamento Uma diminuição da pressão Considerável Aí você considera Que o pneu está bom A válvula está boa A válvula do Da câmera de ar Ou da roda Se for sem câmera Aí você passa a inspecionar Uma vez por semana Que é o suficiente Aí para Que cheiro de Sovaco Passou Aí isso Você Não vai correr o risco De ser pego surpresa Com o pneu baixo Porque nem sempre Você percebe Que o pneu está Com baixa pressão Você olha lá A moto A moto está lá Com o pneu Normal Mas quando você sobe Aí ele faz bucho Né? Ele fica buchudinho Aí ele desgasta De forma irregular Sem falar que pode causar acidente Sem falar que pode causar acidente O pneu com pressão muito baixa E já o pneu com pressão muito alta Ele vai se desgastar também De forma irregular Só na No ponto de contato Com o solo Que é no meio Bem no meio Da banda de rodagem Banda de rodagem Eita Está ficando logo o vídeo Foi um assunto interessante Né? Pronto Aí falamos Sim Cuidados com os pneus Pneu novo Vem com cera Já sabe, né? Você tem que andar de boa Para não derrapar Você comete nas curvas E nas saídas Nas arrancadas Tem que ter cuidado E conserve sempre o pneu limpo Porque por exemplo Você anda em rodovia Aí tem óleo de caminhão Tem graxa Aí isso contamina o pneu Aí você tem que lavar Com certa frequência Carrinho aqui acessando Você tem que lavar Com certa frequência Para retirar Essas impurezas, né? Porque graxa e óleo Danificam a borracha Resseca Ela pode se desprender Do pneu E também Verifique a data De validade do pneu Porque após 5 anos De fabricação O pneu pode se desmanchar E se desmancha mesmo A borracha começa a se rachar E soltar Tem gente que consegue aí Rodar aí Se o cara tem quilometragem pouca, né? Passa mais de 5 anos Mas é perigoso Aí o meu amigo O Tassouza Raider No canal dele Ele fez um vídeo Que será um complemento Desse vídeo Que é como Apertar os parafusos Da sua moto Para garantir Uma viagem tranquila Você não vai perder Nenhum parafuso No caminho Vai lá no canal dele Um vídeo só sobre isso No mais Eu uso os acessórios Originais da moto Retrovisor Eu poderia substituir Esse retrovisor Mas que ele mantivesse A mesma área Aqui da lente Vem que Alguns Algumas guardas Municipais Não sei se por excesso Ou por falta De informação Eles não aceitam Nenhum acessório Que não seja original Isso acontece aqui Aqui Na região metropolitana Do Recife Se andou com a moto Com qualquer acessório Que não seja original Eles levam para o depósito Até que você regularize E também é uma obrigação sua Como manutenção Lubrificar Aqui as manetes Aqui o miolo da chave de ignição Que aqui é com grafite Os cabos Bem que essa manutenção Ela deve ser feita também Nas revisões Que você faz Que você faz Ou na rede paralela Ou na rede autorizada Aí você tem que Monitorar Se os caras estão fazendo mesmo Essas são as manutenções preventivas E tem as manutenções corretivas Que você sente Alguma coisa diferente Na moto Durante o uso Algum barulho diferente Você tem que andar Com a moto toda justinha Sem barulhos Se você perceber Que ela está chacoalhando Fazendo barulho Tente resolver o quanto antes Que isso pode indicar Uma forte dor de cabeça Lá na frente E também não se esqueça De ajustar o farol Tem gente que só anda Com o farol alto Diz que é Questão de segurança Há controvérsias Você usa o farol alto Beleza O pessoal lhe vê Mas não vê você não Ele vê um clarão À noite Ele vê um clarão E não sabe onde você está Se você está naquela faixa Nessa ou naquela Porque o cara fica cego Vou deixar o pessoal passar aqui Eita, está rebocando Isso é proibido, viu Não pode rebocar desse jeito, não Hoje em dia A legislação proíbe Você tem que chamar O reboque mesmo O guincho Se aí você usa farol alto Só anda de farol alto De moto Aí numa pista de mão em contramão Ou num bairro Numa área residencial O cara que está vindo ao contrário Ele não sabe onde você está Ele só está vendo aquele clarão E ele pode bater de frente com você Isso eu posso lhe garantir Porque eu também ando de carro E sei como é que é Então Se você quer ser visto E você acha que o farol baixo Não está sendo suficiente Você pulse Você joga o farol alto Depois volta pro baixo Não mantenha o farol alto aceso Constante não Porque isso deixa o motorista cego E se ele está cego Ele não vai lhe ver E pode botar por cima de você Sem dó nem piedade E nem a culpa dele Então Ande o farol baixo E ajuste ele No manual da sua moto Tem explicando Como ajustar Você vai posicionar a moto A certa distância da parede Tá, tá, tá Você vai medir a altura do farol Medir a altura do faixo Lá na parede Aí faz os ajustes Necessários Por favor Faça isso Não só por você Por mim E por todos os outros motoristas Que estão na via À noite Valeu Então o vídeo já está longo Vinte e tantos minutos aqui De falando sobre Manutenção básica Eu acho que vale a pena Quem tem amor à vida Eu acho que assistiu o vídeo Até o fim Valeu É nóis Música 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 Tchau, tchau.